Cara, é muito rápida a missão, gente Muito rápida a missão? Pô, eu faço uma em 10 minutos e já faço outra Muito rápida a missão Isso é bem legal Coop Seja fora da minha cidade Obrigado, cara Obrigado, cara O que você está? 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 O lugar está caindo com guardas Como você está tentando ele? Muito, muito quieto Tem que ir, parceiro Tem que ir, amigo Tem que ir em algum lugar lá Tem que ir atrás da guarda Tem que ver se esses lores, Pete, me dão trabalho Entrometido A distância da defesa parece promissora Só precisa distraper a guarda Outta da guarda O que foi? 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 Vamos ver Vamos ver Vamos ver o nosso convite O convite O convite O convite O convite Ele é aqui em algum lugar O que foi? Os demônios estão matando qualquer pessoa relacionada com o respirador O Standish está em verdadeiro perfeito Tão bem O convite O convite Todo mundo acontece O convite Ajuda. Ela é nervosa. Standish deve saber algo sobre Dr. Michaels. Crap. Achei. Achei. Não vai se distrair para o tempo. Control, status. Sem nada a reportar. Como está se vendo? O convite está preparado? Achei. Achei. Tem que estar em casa um pouco de hora de ver. Achei. 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 Eu consegui. Achei. 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 O que eu tenho? Bravo e Charlie estão ambos no navio para a deteroração do Dr. Michaels. Caralho, não vim que eu bati na caixa, caixa se esbatifou, sumiu. O que é importante? Muitas segundas? Se Dr. Michaels está em uma dessas, Standish pode saber o que está. Onde está Standish's tent. Não acredito que Michaels só traz o diabo com ele. Osborn não confia em qualquer outra para segurar ele. Espero que seu ego não lhe abraça. Ou... Eu posso? O que está acontecendo com ele? Ir para o que está acontecendo com ele. Vem, vem, vem. Standish! Cadê você Standish? Charles Standish? Charles, onde está o Dr. Morgan Michaels? A Elise enviou você, não é? Não. Ele quer me matar? Eu não sei. Você disse para ele fazer isso, fazer isso mesmo. Eu não estou com os demônios. Eu não estou com o Cable. Eu sou uma repórtora. E eu quero ver a Elise que está parada. Como você. O que é isso? O que é isso? Eu ouvi a sua direção. Eu ouvi a sua direção. Caral, já. Você não escuta para mim. Ela tem Michaels na Bowery. Eles estão indo para uma nova casa amanhã amanhã. Mas ela está totalmente ignorando Grand Central. Grand Central? Você estava falando sobre isso quando eles me ajudaram. Eles vão lá para... Para o que, Charles? O que os demônios precisam para ir para o Grand Central? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ele não é um cara de Sable. Definitivamente não é um cara de Sable. Desculpa, Charles. Ok, hora de ir. Não, ele sabe algo. Talvez esse era o suco mais acertado da minha vida. O MJ não está feliz. Eita, não pare de subir de Nível. Ei, ok. Outra coisa. Você põe um homem fora, destrua a minha pesquisa de background e o melhor que você conseguiu é... Desculpa, Charles. Tudo é uma brincadeira para você? O que? O MJ! Não, eu não escraiu. Foi um descanso. 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 Ahem. Bowery, eles não dormiam até agora, né? Oh, mano. Ahem. Río Morales. Río Morales. Río Morales. Caraca, o que eu tenho que fazer? Eu não sei, estou dando isso. Eu preciso de isso. Ele só gosta de se sentir como uma víctima. Ou ser pássaro. Eu tenho que deixar o Edmene saber. E eu estou assegurar que estou aqui no seu primeiro dia. Obrigada de novo, isso significa muito para nós ambos Rosa já veio para se juntar as irmãs e irmãs Feliz de ajudar, conhecemos esses pequenos caras muito bem, né? Vamos lá Sandra sempre conhece as bestas, claro Sandra? Oh, minha esposa Diz-me a Sandra que ela tem alguns filhos bonitos Oh, sim, claro que nós somos Spider-Man Obrigada de novo E por favor, se inscreva no canal Sei lá, eu estou pegando Estou achando sem querer, os bichos estão pegando, mas... O que é o seu status? Outpost é understated por demônios Este é o controle O que é a situação no distrito de comida? Bem, eu estou aqui, eu vou examinar o transmissão que MJ encontrou Construa o rastreador Se eu puder revertir o engenheiro disso, eu deveria tentar testar os equipamentos de rastreador Caralho, lá vai começar essa porra E você aprendeu? Em? Bem, eu não sei Amém. Amém. Agora, gente... Amém. Capítulo 2. Amém. 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 Tenta T5. Amém. Amém. Caralho gente, como é que eu vou fazer aqui? Tô entendendo, tô compreendendo. Eu tenho que vir pra cá. Acho que não precisa passar por ali então, velho. Então, eu tenho que vir pra cá. Nunca eu tenho que vir pra cá. Eu tenho que vir pra cá. Caralho, ele fodeu, gente Caralho, ele fodeu, gente Caralho, ele fodeu Caralho, ele fodeu Caralho, ele fodeu Caralho Caralho, ele fodeu Caralho 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 O que é isso? Não é tão grande! Ei, que diabo-mãe, meu irmão... Aí, aquele carro... Fora para um dia de semana? Não, 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 não! É o Spider-Man! Fale para o backup! Cara, eu... O que estava neles? E esse som significa o fim de nossa torta de luz. Deve ir para o Alchemax quando eu tiver uma chance e descobrir o que estava nesses barros. O Tombstone está em algo. Provavelmente ilegal. Certamente perigoso. Peter, estou a começar outro teste. Oh, desculpe. Minha ônibus caiu e, uh, não havia cabos. Mas eu vou estar lá quando eu puder. Estava lá agora há pouco, gente. Estava lá agora há pouco, gente. Caralho, 3 mil quilômetros. Caralho, 3 mil quilômetros. Pum, vou para lá já. Já me jogo para lá. Caralho, 2 mil quilômetros. Caralho. Nós precisamos pensar além de replicarem os furos do nosso formato físico. Em vez de chegar em imaginação e possibilidade, chegar em mente. Eu nunca ouvi o Doc tão emocionado por um projeto. Ele não está muito emocionado. Hum, bom tempo. Os meninos de Tombstone estão montando suprimentos frescos. O que é isso? Ele está voltando para drogas? Eles são muito armados. Eu vou ficar tranquilo se eu ficar quieto. Onde estão todos os segurançares? Onde está o gás? O Boss paid a car. O que alguém mostra um? A chute? Eu vou colocar um boatload de testes e você pode fazer. Você acha que todos esses químicos são seguros para estar aqui? É segura para estar aqui com o Boss se nós arrumamos. Falei que era isso. Esse lugar está me rindo. O que era o foi? Que lugar está me cagando. O que foi isso? O que é isso? Cuidado! Os meninos de tombstone estão deslizados, agora para descobrir o que está em estes barrilhos. Diox 3? Não é isso o químico que tombstone foi exposto quando criança? O que está fazendo com isso agora? Sim! Vamos lá, vamos lá! Eu acho que essa coisa não é para a gente. Vamos lá, cara. Vamos lá, cara. Tchau. Tchau. Boa. Uma moto pra você. Tem uma sensação ruim de que esses inaladores e o Diox 3 são relacionados. Deve analisar um inalador para descobrir o que está acontecendo aqui. Aqui. O que eu investigo aqui? Tudo bem. O que está em você? O que é que eu investigo? Não tem nem sentido. Ai meu Deus. Lá vem começar com esse nome. Tchau. Preciso de um Drup. Drup. Não. Não. Preciso de três não canto. Não. Tchau. Tchau. 3 Plus Designer Amphetamines Ressipa bastante inteligente para invulnerabilidade temporária Estou impressionado E preocupado Essa coisa caixa na rua e haverá um grande mercado para isso Com o Tombstone como o principal suplemento Eu acho que eu posso sintetizar uma droga de counter Eu me pergunto se há algum suplemento de laboratório nesse truque É hora de fazer alguma ciência artesanal Caramba, para dar um pau no Tombstone Uma única dose da droga de counter Eu só preciso testar Talvez eu deveria pagar o Tombstone para visitá-lo como chop-shot Vou dar um Chegar lá e vou Pá um no Tombstone Pera aí, gente Cara, vai ser a sétima Cara, as missões estão muito curtinhas Tu começa a missão e acaba a missão já rápido demais Caramba! A... Vou dar uma parada 49% 49% De continuar Caralho Isso aí galera